Hoje nós vamos superar 24 desafios da Páscoa! Em menos de 24 horas! Essa é a trick do peirão! Pode vir, hein? Quero ver! Vamos ver, então, vamos ver! Eita! Ah, mas isso aí é muito fácil! Eu quero ver você fazer com ovo de Páscoa! Com ovo de Páscoa? Mas se quebrar! Aí, já era! E... foi! Boa! First try! Go, man! Ei, não deixa esse ovo cair! Não, não, não! Não, 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 mano! Ufa! O próximo desafio eu acho que é um dos mais impossíveis desse vídeo! Enfiar um ovo inteiro de chocolate na boca! Ainda bem que eu... Aí, quem comeu ovo de chocolate? Perano? Não fui eu! Como não, cara? Não, não fui eu! Não, não, não! Perano! Concentra, Bru, concentra! Não deixa esse ovo cair, Perano! Será que eles conseguem equilibrar ali por pelo menos 10 segundos? Medita, Perano, medita! 10, 9, 8, 7, 6... Tá quase lá! Concentra, Perano, concentra! Hã? Ai! O que é aquilo? Perano! Eu juro que eu vi alguma coisa! Aí, Bruna! A gente tem três tipos diferentes de ovos! E vamos ver se você realmente é especialista em chocolate! Claro que eu sou! Minha mãe me ensinou tudo sobre ovos de Páscoa! Então, coloque essa venda! Ah, vamos lá, então! Deixa eu ver... Primeiro, o chocolate é esse aqui! Esse é chocolate 70% cacau! Tá, 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 acertou! Agora, segundo é esse aqui! Vamos ver, vamos ver, vamos ver! E... Esse é chocolate ao leite com chocolate branco! Meio a meio! E o terceiro é esse aqui! Vem, prova aí! Banana! Eu odeio banana, Nathana! Aí, ô seu mel vencido! Eu pido você falar ovo mil vezes! Ovo, 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 ovo! A última vez o Coninho chegou atrasado lá em casa! É, cara, não tem problema, porque... A gente conferiu um super escorregador! E agora, ele sempre vai chegar até o... Uh, uh, uh! Um segundo é o banana! Meu Deus! Meu Deus! Eu te ajudo! E agora eu quero ver quem aí de casa consegue fazer esse trava-língua! Coelho escondido com orelha de fora tá mais escondido que orelha escondida com o coelho de fora! E aí, conseguiu? Pega aqui, ó! Isso aqui é o presente do pro Bebel! Que isso! Valeu! O presente do pro Bebel! Ele só disse pra entregar isso aqui pra Bebel! Então tá! Bebel, Bebel! Eu tenho uma comenda especial pra você! É mesmo? Aham! É um presente! Sério? Ué! Nossa, obrigada! Faz com adiantada! Não é isso que tem recheio! Ai! Ai! Maraninha! Peranão! Ai, já tá de noite e hoje eu não vou dormir pra tentar ver se o coelhinho realmente vem! Não posso dormir! Não posso dormir! Cadê esse coelho? Ah! Três da manhã e esse negócio de coelho é mó migué! Eu desisto! Ah! Nada a ver! Ovo, 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 ovo! Ai, Perano, tem um ovo de páscoa escondido dentro dessa piscina! Se você conseguir pegar ele apenas respirando uma vez é seu! Ai, vamos lá então! Tchau! Vamos comer esse chocolatinho! É só meu! Fui eu que achei! Não, não! O presente é meu! Vocês sabem que eu adoro um pão com ovo! Mas e um pão com ovo com chocolate? Teste oficial! Aprovado! O quê? Comendo pão com ovo e chocolate? É! Ah, isso é Nutella! O que que é mais raiz que isso, meu irmão? É! Nada! Mostarda! Como é que é essa? Me parece um pouquinho! Mostarda? Isso aqui que é uma coisa raiz, ó! Ó, mostardinha! Aqui, ó! Hum! Muito bom, né? Ah! Batata quente com ovo! Tá! Solta a música aí, editor! Ah, perdi! Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou! Quem atravessa primeiro o resort pulando igual coelho, vence! Espere aí, Natan! Vai perder aí! Espere aí na frente! Não vai! Vai perder! Vai perder! Uh! Vai perder! Peranão! Uh! Quem pinta melhor o ovo? Ah, Nathan, isso vai ser fácil. Vocês sabem que eu sempre ganho. Pintar com a boca. 3, 2, 1, já! Vamos lá. Nathan está tentando fazer com as duas mãos. O Serano está concentrado. O Bruná está com um bico estranho. Olha o que ela está fazendo. Vocês vão perder. 1, 2, 3, mostrem. O meu é o sol. O meu são vários corações. E o meu é o coelhinho da Páscoa. Pela criatividade, quem ganhou foi o... Peranel! Eu ganhei! Comenta aí embaixo quem você acha que realmente ganhou. Já que a gente não conseguiu pegar o coelhinho ontem à noite, agora é hora dessa armadilha. Ah, já faz uma meia hora que a gente está aqui, como é, em nada desse tal de coelhinho. Talvez... Vem, 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 vem. Pega, pega, pega. O coelho! Ah, eu achei que fosse o coelhinho. Eu só queria o meu Kinder Ovo de novo para a gente tentar pegar o coelhinho ali do lado. Vem, Peranel. É, desculpa, desculpa. Ih, o ovo! Ai, que fome. Se liga nesse ovo, tudo para você. Uh, para mim. Mas você só tem que abrir ele em 15 segundos com os pés. Com o pé? Aham, começando agora. 15, 14, 13... Ai, que chulé! 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3... Consegui, consegui! Inclusive, galera, não é em todas as casas que o coelhinho consegue passar. Então, se você conhece alguém que não vai ganhar ovo de Páscoa... Seja o coelhinho dele. Ah, o que a gente pode brincar? Peranel, acorda? Ah, sei lá. Chama o Rodrigão. É... Ô, seus pangual, vocês querem saber do que brincar? Eu já sei partes chatas do Rodrigão. Todo ano, na Casa Branca, a casa do presidente dos Estados Unidos, eles fazem uma corrida de ovos na Páscoa. Então, tomem! Vão perder seus patinhas. Eu que vou ganhar. Dá isso aqui. Começando em 3, 2, 1... É, Bruna, ganhou! Ah, ganhei! Ovo, 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 ovo! E aí, pera, 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 pera aí! Porque tem ovo que eu escondi em algum lugar dessa casa. Já sabem o que fazer, né? Não! Cadê esse ovo? Não! Não, tem ovo. O que eu faço? Pra onde eu... Não tenho uma ideia! Esse ovo! Achei! Ganhei! 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 Mais uma noite! E hoje eu não vou desistir de encontrar esse coelhinho. Vou até jogar um joguinho pro tempo passar mais rápido. O barulho é esse? Natan, acordado esse horário! Não, é culpa do coelhinho! Ah, moleque! Não, não! O leque! O leque! O leque! O leque! O leque! Ai, comei! O próximo desafio é presente a alguém do resort. Exatamente quem? Eu acho que ele tá ali dentro, acho que ele tá ali dentro. Sei que ele estaria à recepção. Recepção, opa! Com licença. Gostaria de falar que o senhor Wagner, ele tá por aí? Boa tarde, seria comigo mesmo? É você? Porque o világio do Rosa e a Colmé quer te presentear com presente Páscoa. Esse aqui! Eeeeee! 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 Parabéns, senhor Wagner! Muito obrigado! Vem, Magda! Aproveita demais vocês aí também, Colmé! Iiiuhu! De uma vez por todas, eu vou pegar aquele coelho. Ele vai ver. Agora eu posso correr. Agora... Ó, coelho! Você pegou uma mamatinha, cara? Ei! Quem entregar o seu ovo em menos tempo, vence. Tchau! Ó, tem uma casa ali, tem uma pessoa. Opa! Bom dia! Bom dia. Feliz Páscoa! Muito obrigado. Muito obrigada eu! Valeu comer. Boa de casa! Ah, pela porta da frente não, né? Pera aí. Bora ali, larará. Licença. Larará. Deixei um presentinho na janela do banheiro. Tchau! Boa de casa! Boa de casa! Acho que não tem ninguém aqui. Eu vou deixar o ovo aqui. O que é isso? Pegou o ovo! Sumiu! Ovo! 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 Yeah! Finalmente! Mil pesos o ovo! Eu não acredito. Eu ia comer. De hoje não passa. A gente pega aquele coelho. Você escutou isso na cozinha, né? Você escutou? É ele. É ele. Vem, 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 vem! Eu peguei! Esperando? Ah, oi? Se inscreve no canal e faz essa dancinha pra gente chegar mais rápido aos 20 milhões. Até a próxima e... Fui! E aí?